Muita gente entendeu que a nossa preocupação em limitar o aumento de mensalidade a 6,41%, a não ser que dê boas justificações, expandiu muito biblioteca, laboratório, etc. Entendeu que isso era só uma tentativa de preservar o dinheiro público, o que, aliás, é extremamente nobre e necessário. Mas é bom lembrar, o FIES não é uma bolsa. O aluno vai ter que pagar isso de volta. Mesmo tendo juros de 3,4%, quando a desvalorização da moeda está em 6,4%, ou seja, um juro subsidiado, mesmo tendo isso, o aluno vai ter que pagar. Então, por exemplo, se o curso dele sobe 30%, isso quer dizer que, em um ano, ele vai pagar como se fosse quatro mensalidades a mais. Se ele estiver no segundo ano do curso, ele pagará quatro mensalidades vezes três anos. Seria um ano a mais que ele teria que arcar com isso. Então, nós estamos fazendo isso para defender o aluno, para defender a economia dele, para defender a condição dele de depois reembolsar sem grandes, sem ônus, sem problemas maiores, o que ele recebeu do país como financiamento.